My weakness comes and goes Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando aquele vídeo pesado Mais um dia no trânsito E dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre meus dois anos com o Polo, rapaziada Bati dois anos com o Polo Então, pra muitos aí, eu tô vendo muitos comentários aí sobre dúvida sobre o Polo e tal E me falaram assim, eu vi um comentário esses dias assim Garro, quanto tempo você tá com o Polo? Já bateu dois anos que você tá com o Polo? E o que você tá achando aí? As suas experiências como o segundo dono do Polo? Tipo assim, como sua primeira sensação aí de tá num Polo aí dois anos com ele Dia a dia no trânsito e tal Então eu vou tá falando pra vocês, explicando um pouquinho sobre cada coisa Então, primeiramente, rapaziada Pra muitos que têm dúvida aí sobre consumo, sobre manutenção, sobre várias coisas aí do Polo Principalmente o P-Grade também e tal Então eu vou tá explicando tudo nesse vídeo pra vocês Algumas coisas Eu tô com um problema no Polo, cara Logo pra vocês, eu tô com um probleminha ali na parte do motor do Polo Que tá... eu acho que estourou alguma mangueira E tá vazando um pouquinho de óleo, cara Nas mangueiras, velho Mas não é um problema agravante Tá vazando óleo ali na mangueira Vou ter que trocar essa mangueira Urgentemente, cara Urgentemente, de verdade Ela não tá derramando Tá pingando Bem de pouquinho, mas tá Então eu vou ter que fazer essa manutenção aí também no Polo Aí muitos devem tá se perguntando Mas a manutenção do Polo também é caro? É caro? Como que é a manutenção do Polo aí, gá? Fala aí Então, rapaziada Pra falar a verdade aí Desses dois anos que eu tô com o Polo Eu não deu nenhum tipo de manutenção no carro Nada Então... Então eu não sei Sobre os preços da manutenção de motor De peças Mas, claro Todos os carros mais novos que você pegar Sim, vai ter manutenção A manutenção vai ser um pouquinho cara Mas também não é aquela coisa Aquela coisa que você não consiga manter Agora se eu falar pra vocês Ah, pô, mano Já fiz a manutenção do Polão Já fiz a manutenção do Polo Troquei peças do motor Troquei a parte de afiação Não, isso aí eu não fiz Então eu não posso falar Os preços Mas... Mas também não são tão caros assim É coisa que não quebra também Se quebra, você vai ficar um tempão lá também com ele Sem dar problema algum Então eu super recomendo aí Vocês... Vocês fazerem uma revisão no carro aí Durante um tempo aí Mesmo que não der problema Mas... Tenta passar numa mecânica Em algum lugar Pra... Pra ver... Pra ver como que tá a situação aí Das peças Mangueira Afiação do motor As mangueiras Várias coisas aí É bom você ficar... Dar uma inspeção no carro Dar aquela tensão mesmo Muito importante Então... Consumo também Eu já fiz vídeo explicando Já fiz várias coisas Explicando algumas coisas aí Sobre... Sobre motor Sobre peça Manutenção Consumo Venda Como que é Tal Então eu já fiz todo esse tipo de vídeo Pra vocês Pra muitos que tem dúvidas Pra saber cada assunto Aí... Tá tudo no canal Tem vários assuntos Cada vídeo é um assunto específico Daquilo que eu tratei Então eu recomendo vocês Vocês assistirem os vídeos aí E tirar suas conclusões De cada coisa Eu acho que vai ajudar vocês demais Mas... Dois anos com o Polo aqui Cara... Carro surpreendente mesmo Me surpreendeu pra caramba Esse carro aqui É um carro que ele não apresenta Manutenção É um carro que ele... Ele apesar de ter... De ser forte É um carro econômico É um carro que ele... Você consegue fazer um consumo bom Com ele andando suavinho De boa O Upgrade Tem bastante Bastante Upgrade No Polo Que dá pra fazer A linha da Volks, cara Tem muita... Muito Upgrade Muito Upgrade Tanto na parte de... De motor Tanto na parte de desempenho Tanto na parte estética De roda Volante Várias coisas Dá pra alterar E você acha fácil Essas coisas aí Desde volante também Que eu fiz a... A troca do volante Também do Polo Que não era esse aqui Fiz a alteração E ficou top, hein Falar pra vocês Esse volante em TSI Aqui é o volante mais top Que tem É o volante que eu acho lindo demais E é sem palavras mesmo Falar pra vocês, rapaziada Tá calor aqui na minha city, hein, cara Muito calor Já já a gente vai trampar Polícia Já a gente vai praquela guerra Monstra Tô gravando aquele vídeo Pra não deixar vocês sem conteúdo aí, né Também Então, rapaziada Se vocês quiserem Tiver alguma dúvida Sobre o carro aí E quiser deixar nos comentários Pode deixar Eu vou tá vendo os comentários aí Vou tentar fazer vídeo Explicando sobre algumas coisas Sobre algumas curiosidades Que vocês têm Sobre o carro Mas nesses dois anos aí Que eu tô com o carro aí Foram dois anos incríveis aí Dois anos que o carro Me fortaleceu demais Me ajudou demais É um carro Carro muito confortável É um carro que é pro seu dia a dia aí Sem trampar a calça Eu vejo várias molecada falando no canal Pô, gato Tenho o maior sonho de ter um colo, cara Não sei o que que eu faço Não sei se um dia eu vou ter um desse Vocês vão sim ter um desse Se Deus quiser Nunca desista dos seus sonhos Persista sempre Naquilo que você quer Você vai chegar muito mais longe Você vai chegar muito mais longe Que um polo Então vocês têm que acreditar Cara, nos seus sonhos aí E nunca desistir E essa é uma dica Que eu deixo pra vocês aí Demorou? O calor tá demais, cara Demais, de verdade Bora pra casa, né Aquele jeito Os cara também tava comentando no canal Lá Pô, gato Qual escapamento você tá usando aí No polão, cara Que tá fazendo esse barulho aí Tô usando escapamento JK JK duplo Esse escapamento aqui, rapaziada Ela tá um barulhão, hein Falar pra vocês O barulho dele cobre Tá calor demais, cara O solzão tá brabo Vocês nem fazem ideia Então bora nessa, né Então Dois anos com o polo Eu posso dizer pra vocês que Vocês podem comprar sem medo, sim Porque o carro não dá problema, cara Dois anos com o polo E o polo não apresentou nada Não é qualquer tipo de carro Que é assim, cara Tem carro que você pega aí Durante um ano, mais ou menos Ele já começa a apresentar problema Já começa a Da BOzinho Mas é isso aí, né Vamos que vamos Só agradeço por tudo Tamo junto É nóis e fui, galera Muito obrigado por tudo Deixa muito like Se inscreva Ativa o sininho Compartilhe o máximo Fui Tchau 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 Tchau